Oi gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Lohane e sejam todos bem-vindos ao canal. Pessoal, hoje estamos trazendo mais um vídeo pra vocês nessa data tão esperada que é o Natal. O canal Aeroporto de Jundia e juntamente com o Jete desejamos para vocês Um Feliz Natal! E um próspero ano novo! Que a gente mais Muita saúde Alegria E prosperidade E que venha um ano novo com muita esperança E que seus sonhos sejam realizados Por todos que desejam E que Deus tenha presente No lar de cada um de vocês Esses são os sinceros desejos que o canal Aeroporto de Jundia e juntamente com o Jete Desejamos para você e toda a sua família Um Feliz Natal e um próspero ano novo! O Jete! O Jete! Tchau, tchau.